Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lu Carvalho. No vídeo de hoje, o mundo é a imaginação humana lançada para fora. Neville Goddard. A chave de Joe Vitale. Sétimo método de libertação. Neville Lise. Uma das ferramentas mais poderosas para atrair qualquer coisa que você quiser é remover qualquer obstáculo que esteja impedindo que ela chegue até você. E é algo que chamam de nevelizar. Criei o termo para homenagear Neville Goddard, um místico de barbados que dava várias palestras e escreveu muitos livros. Neville acreditava que criamos a nossa realidade por meio da imaginação. Se quisermos modificar alguma coisa na nossa vida, temos que visualizar uma nova experiência. No entanto, Neville salientava logo em seguida que as imagens criadas pelo poder da imaginação não eram por si só suficientes. Duas outras coisas também são necessárias. Sentir o resultado final e ter a sensação de que ele já está acontecendo. Muitas pessoas acreditam que o que vem mentalmente tende a se manifestar. No entanto, para acelerar esse processo da manifestação, você também precisa sentir que já alcançou a coisa desejada. Em outras palavras, ver o carro que você quer é uma coisa e imaginar a sensação de possuí-lo é outra bem diferente. Esta última acelera a lei da atração. Em uma palestra que deu em 1969, Neville disse o seguinte. Se você encarar uma situação como uma coisa externa, ficará enredado nas suas sombras, pois todos que reagem a esse ato imagético são sombras. Como uma sombra pode causar resultados no seu mundo? No momento em que você confere a outra pessoa o poder de causar os resultados, você transfere para ela o poder que legitimamente pertence a você. Os outros são apenas sombras, que fazem parte das atividades que acontecem dentro de você. O mundo é um espelho que reflete eternamente o que você está fazendo interiormente. Neville estava ensinando que o mundo exterior é simplesmente uma projeção do mundo interior. Se você mudar o interior, muda o exterior. Para atrair qualquer coisa, você precisa agir no plano interior do seu ser. Você faz isso usando a imaginação e o sentimento. Eis um exemplo de como esse processo funciona. Quando fui convidado a aparecer no programa de televisão Larry King Live, agarrei rapidamente a oportunidade. Mas confesso que também estava nervoso. Eu estava prestes a aparecer ao vivo na televisão e ser visto por milhões de pessoas. Todos os meus receios e inseguranças vieram à tona. E se eu disser alguma coisa idiota? E se eu gaguejar? E se der um branco na minha cabeça? E se eu engasgar? E se Larry não gostar de mim? E se os telespectadores não concordarem comigo? Senti medo enquanto estava sentado no avião que me levava do Texas para Los Angeles. Mas logo compreendi que quanto mais eu imaginava e sentia as coisas que não queria, mais eu iria atraí-las para a minha realidade. Eu estaria usando a lei da atração para atrair o que eu não queria. O que fazer então? Lembrei-me de Neville, peguei um bloco, uma caneta e comecei a descrever o programa de televisão da maneira como eu queria que acontecesse. Eu me vi na frente de Larry King e descrevi os meus sentimentos com relação a essa experiência, como se ela já tivesse acontecido. Imaginei tudo do modo mais completo possível. Impregnei a descrição que escrevia de energia e emoção e comecei a sentir que ela efetivamente iria acontecer. O processo durou apenas alguns minutos. Quando terminei, li e reli o que tinha escrito, sorrindo a cada leitura. Cheguei ao hotel, coloquei o bloco ao lado do travesseiro e olhei para ele várias vezes. Aquelas linhas me lembravam do resultado final que eu desejava. Quando eu voltava a lê-las, sentia a alegria do programa acontecendo da maneira como eu tinha descrito e relaxava. Naquela noite, quando me sentei com Larry King diante das câmeras, eu estava calma e confiante. Respondi as perguntas, sorri, ri e surpreendi Larry ao anunciar a produção de uma continuação do filme O Segredo. Em resumo, criei uma nova experiência ao nivelizá-la. Você também pode fazer isso. A ideia é escrever um roteiro de que você quer que aconteça, mas como se já tivesse acontecido. Finja que está escrevendo no seu diário o seu comentário sobre o dia em que atraiu a sua meta. Deixe os sentimentos agradáveis fluírem. Imagine a alegria que você sentiu. Este simples exercício programará o evento para que ele ocorra como você imaginou. Por exemplo, você deseja uma casa nova? Wallace Waltz escreveu o seguinte no livro A Ciência de Ficar Rico. Viva mentalmente na casa nova, até que ela tome forma, fisicamente, ao seu redor. Desfrute imediatamente na esfera mental o prazer completo das coisas que você deseja. Waltz escreveu ainda, Veja as coisas que você deseja como se elas estivessem efetivamente ao redor o tempo todo. Veja a si mesmo possuindo-as e usando-as. Tanto Waltz como Neville estão estimulando você a usar a imaginação para criar o futuro que você deseja. Mas o truque é fazer isso com sentimento e não apenas por meio de imagens mentais. Acho que este é o segredo que faltava para você atrair tudo o que quiser. Um número enorme de pessoas usa apenas a capacidade de criar imagens mentais e se esquece de acrescentar emoção à imaginação. O sentimento acelera o processo de atração. É por esse motivo que temos a tendência de atrair as coisas que amamos ou odiamos. As emoções intensas aumentam a velocidade da lei da atração. Neville declarou certa vez, Você está interpretando um papel neste momento. Se não gosta dele, você pode modificá-lo. Você pode interpretar o papel de um homem mais rico do que você era 24 horas atrás. Sua vida é apenas um papel que você pode interpretar se quiser. Você muda o papel que interpreta imaginando com sentimento. É preciso imaginar como você quer que a situação aconteça. Mas faça isso com sentimento, como se ela já tivesse acontecido. Essa atitude também ajudará você a saber que a ação deve praticar para começar a atrair o resultado desejado. Neville escreveu o seguinte em O Poder da Consciência. Você precisa simular o sentimento do desejo satisfeito até que a sua simulação tenha toda a nitidez sensorial da realidade. Você precisa imaginar que já está vivenciando o que deseja. Ou seja, precisa simular o sentimento da satisfação do seu desejo até ser possuído por esse sentimento e ele se tornar tão grande a ponto de expulsar todas as outras ideias da sua consciência. É isso que você deve fazer. Ou seja, narrar por escrito uma situação com um número tão grande de detalhes que ela pareça real e dê a impressão de já ter acontecido. Lembre-se de que o evento em si ainda poderá ser diferente de como você o descreve quando o neviliza. Você ainda está aprendendo a atrair o que quer. Eu também. Você está aprendendo a criar situações de um modo consciente. No seu diário, nevilize alguma coisa que você quer atrair. Certifique-se de que está descrevendo a imagem desejada. A sua ênfase deve recair no resultado. Você é o roteirista dos seus sonhos. A única ferramenta que precisa é uma caneta e a sua imaginação energizada. Divirta-se! Continua no próximo áudio. Amigos, aqui no canal tem o áudio de dois livros do Neville O Sentimento é o Segredo e o Poder da Consciência, que o autor citou. Quem quiser se aprofundar no assunto, é só procurar aqui no canal, tá? Espero ter contribuído com você de alguma forma. E se sentir que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilha. E se quiser ser avisado sempre que for postado um novo vídeo, ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até sempre!